Olá meus conterrâneos, eu sou Dr.Prags e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Attack on Titan do Roblox. Nesse vídeo, eu vou estar jogando com a DMT do Capitão Levi, que inclusive é muito melhor do que a que eu tinha antes, que é Thunder Spill. Tanto que os status dela são boas pra caramba, tem muita velocidade, muita lâmina, muito dano. Mas também, olha aqui as skills dessa bosta. Tá completo isso aqui. E essa nem é a mais forte do jogo, vou tentar pegar mais forte no próximo vídeo. Mas aqui, no C, eu posso virar uma Beyblade igual o Capitão Levi. Se eu apertar X, eu fico invencível por 20 segundos. No V, caso não me pegue, eu posso cortar a mão dele. E no Z, você já conhece, eu destaca a lâmina. Bom, eu já enrolei demais. Se não no canal, já se inscreveu pra ajudar esse canal a crescer? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tá legal, eu tô aqui na floresta amaldiçoada. Eu fico com uma lâmina nova que eu comprei. Skins pro jogo, skins de lâminas e tudo mais. E eu gostei dessa aqui, eu comprei. Aconteceu bem cara. Agora onde é que eu estava? Ah, é. É hora de honrar o nome do Capitão Levi. Bom, pra começar, vou matar aquela pique do caralho ali, ó. O raiou pouco na casa do caralho. Vai morrer. Acabei de mostrar aqui a habilidade. Do Beyblade. Ela é boa até se você souber usar, mas é bem frágil. Eu acredito que o melhor fazer com ela é você deixar ficar um monte de stun junto um atrás do outro. Aí você vai lá junto com o Invencível. Vou ativar agora. Não me deu, vou ativar aqui o Invencível pra não levar dano. Se tiver vários stuns juntos, alinhados um com o outro, fica bem fácil de fazer um multiquill. Tem que parar, só tem pra pátria desse jogo, pode tomar. Aquele cara ali tem a Pupis. Rápido, só vai ele. Consegui salvar. Eu tô tranquilo, ó. Tem essa habilidade aqui. São muito difíceis de matar. Preciso cegar ele, se eu quiser matar. Isso aqui porque a pica dá muito dano. Ô, pica do caralho. Se fodeu. Legal. Toma do lado de fora das muralhas. Então vamos fazer uma baguncinha. É hora de fazer o estrondo. Fazer esses fornos, se eu quero matar geral. Esse daqui é dos testes complicados. Ele é cheio de manha. Esse daqui também. Minha sorte eu tenho isso. Então assim eu obrigatoriamente tenho que cegar antes de matar, senão eu não consigo matar. Assim no início, eu sou bem de estar amanhã. Fica massinho. Só tem um pato nessa porra, na moral. Se alguém matar esse aqui, eu vou ficar puto. Coloquei o nome no Death Note. Acertei a árvore ao invés dele. O que mais tem? Aliás, está saindo do xinguen aqui no Geojin. Eu sempre me perguntei. Por que diabos você vai investir uma tecnologia que é basicamente segurar dois palitos gigantes de metal afiados e no mano a mano com o stan era muito mais fácil, sei lá, fazer uma lâmina giratória voadora e tacar ela no stance pra ir atravessando e tem tecnologia pra isso bem que é porque o rei lá era incompetente fazer lavar a cerebra nos outros e ficou tudo uma merda todo mundo morreu lá à toa e tem competência é isso e tá bugando muito hoje daqui a pouco eu pulgo na casa de novo e vem cá então vem o cara não foi de bala ainda e tomando e esse foi o que eu já matei até agora eu nem sei e aí esse aqui é meu você está se aproximando não é dioteiro então toma essa aqui na tua bunda e esse aqui é dos difíceis também não tem que cegar ele e deixando os três cada vez mais forte você fica ruim de matar é uma última de meter que eu vi lá que é mais roubada que tem ela até vermelha eu acredito que seja fácil matar vou matar esse trouxe aqui aliás eu queria trazer tua e tua fire mais o jogo saiu do ar não sei porquê deve estar atualizando já queria um jogo em beta morre longe morre logo se fodeu e A saudade de cima do muro avistou a cabeça do colossal A saudade de cima do muro avistou a cabeça do colossal E aí se eu vou dar mole Errado Esse aqui parece que é difícil Para ver se está difícil ou não Faz isso aqui ó, mira nele Vira ao redor Deixa eu achar um Mostrar na prática Vamos naquele mais longe ali Aqui ó, eu vou mirar nele Eu vou dar um giro Ali ó, ele estendeu a mão, ele é normal Quando ele estende a mão assim de primeira, é normal Quando ele ignora você Espera o seu movimento Com esse aqui ó, ah não, esse é normal Quando ele ignora esse movimento Espera você se mover Ele é normal Acho que isso aqui inclusive é normal É, ele leva pouco dano, ele é normal Os danos mais são mais perigosos Porque eles não simplesmente Deixa você pegar eles pelas costas Que aqui é normal Eu vou ter que cega ele Melhor jeito de matar a normal é cegando Não, pode Foi pego de novo Vou ter que pegar esse cara aqui Não, pode entrar Não, pode entrar Muita distância Isso é ruim Tu tá uma distância Deixa eu carregar Ainda não tive muita chance De mostrar Bayblade em ação Pra honrar o capitão Lévy com cuidado com a gente vou matar fica aqui com habilidade giratória a habilidade giratória muito muito boa para mim é um certo que eu queria o vagabundo eu não sei onde está o outro ele deve estar preso em algum campo mas é que já tá ganha então vamos para a última partida tá legal estamos aqui no mapa novo já tem uma pica do caralho ali vou dar um jeito nela tá mas deixa eu matar esse corpo e matar muito esse mapa cliente está normal e vai dar uma dificuldade fala a boca deixa eu falar já tem um maluco morrendo ali tá que pariu é explicado e eu acho que alguém conseguiu salvar pelo menos você logo tá aqui porque aqui é complicado como eu já falei e parece muito está normal o momento estão eles laranjas eles são anormais eu quero identificar mas também é muito está normal assim não tem nada especial mas é normal é normal mas eu quero dizer que a skin dele é igual e tem nenhuma diferença e esse aqui não tem direto diferente o resto eu pulguei de novo e a foto se for virar bem frente tá ficado hein tá arrombado ele não morre não esse aqui vai morrer o forro tô certo do ninguém que ele é meu e eu matei não eu deixei naquele ali ele provavelmente é um dos anormais eu fiz um double kill não e aí como que tá o Eric cara atrás de mim aqui aparentemente é normal então vou ter que estar no parceiro e pegar nossa trouxa e bem na mão então vem e aqui é normal ele não tentou me pegar e quando o cara não tenta te pegar ele é normal e aqui não tentou também ele provavelmente ser uma normal mas eu dei sorte matei e aqui um beijo batendo nele agora você tem que me preocupar em pausa da frente E aí E aí E aí E aí E aí a beleza e agora tá ali agora eu vou usar a habilidade do Levi para matar dois Ah não deu Então tá pouco eu não posso vacilar Vamos vai morrer Ganhamos porra Acho que foi o último vivo Então foi esse vídeo Obrigado por assistir Até a próxima Adeus E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí